Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mas não tenta dar sentido Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que eu te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração se espala, tropeça quase que para Encaixa o teu terceiro e a luz me desfileiro Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti, eu amei em ti Valeu! Muito bom! Eu amei em ti, eu amei em ti Eu amei em ti